Música 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 Mas se eu não comprar um presente pra você Você vai ficar brava com ele É, faz sentido Fala bem Que a gente poderia começar a entregar os presentes Música 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 Ae, mole! Oi! O que vai com você? Lú? Não, não é que é? Como é que você? Carmo! Oi, Alex, não é que não quer você rezar a sua vida... Deportar Daqui em todo o aquecimento do fogo Arredente da aeropução da lava fervendo que queima o vá A- A- So-re da- A- 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 G- Tô comendo um chicolé Tô comendo um chicolé Chicolé é muito bom Chicolé é muito bom Tô comendo um chicolé Tá comendo um chicolé É de melancia É de melancia E daqui Eduardo Dá pra ele Eduardo